Eita, peste. Posso falar? Ela contou a... Amiga, posso falar um direct? Pode, pode. Enquanto ele pensa. A Maíria falou assim pra mim. Amigo, kkkkk, pinto de mel, eu amei. Pois o Arthur foi e continua sendo o melhor sexo da minha vida. Que loucura. Com certeza, esse pinto é de mel. Eita! Eu acho que não tá tão distante o meu ao vivo com o Carlinhos e o Lucas e o Maíria e o Arthur não, tá? Não tá distante, não. Isso porque ela falou que ela ia dormir cedo, né? Não, acho que ela não foi dormir. Acho que o Natal desse... Vamos fazer um amigo oculto? Aquelas longas que programam um tirar o outro. Vai rolar, eu quero. Maíria, um amigo oculto, por favor. Chama o meu amigo oculto e fala, Maíria, você tirou o Arthur? Ou seja, ela te mandou isso mesmo? Eu juro, ela amou essa pergunta, então. Eu achava que ela ia me odiar, mas ela amou, ó, aqui. Choque, ela é o melhor sexo da minha vida. Ele tá de segredo! Esse é o meu pintinho de mel. Olha, até caiu, ó. Pra confirmar. É loucura. E ela falou aqui, me chama de ameira que você tem o meu mel. Não, mas aí você tá aumentando. Aí você tá aumentando. Aí você tá aumentando. Aí você tá aumentando. Aumentou muito agora. Inclusive. Véi, na moral, não dependo mais disso aqui, não. Olha pra vocês verem o resultado do meu mês e ainda ele nem fechou. Vou colocar aqui pra vocês verem agora o resultado do meu ano inteiro, ó. Mais de 63 mil reais. Cinco anos de quem trabalha como CLT. Vou colocar aqui agora pra vocês verem o mês de setembro, que foi o meu melhor mês. 18 mil reais. Eu nem precisei fazer uma faculdade pra isso. E um detalhe. Eu nem preciso aparecer pra me fazer tudo isso com o canal. O que eu quero é que você aprenda a fazer o que eu faço também. E eu quero te ensinar todo o passo a passo do que eu fiz pra chegar nessa quantidade de inscritos. 160 mil. E tudo o que você precisa saber pra conseguir ter um canal assim também. Todas as estratégias que eu usei. Todos os erros que eu cometi. Tudo o que você precisa saber. Você não vai precisar de muita coisa pra começar. Então, clique aqui agora no link da descrição. Antes que seja tarde demais.